Por que você é o Águia? Voei de norte a sul, de Grécia Oeste, formando mais de 2 milhões de quilômetros rodados. O voo do Águia. Além do lançamento do livro La Vida de Julius, você é cantor de hip hop? Na verdade, é funk e reggae. Uma mistura de Rio, Bahia e Jamaica. Inspirado na biografia La Vida de Julius e transformei no Dom Macla. O Aya maldito, o Aya maldito de Cassio, de Cassio, de Cassio, meu filho, sou eu. Pensa que o Aya não pega, te pega na pista, tira da ré. Pensa que o Aya é filho de Cassio, no mundo te deixa em ver. Eu sou o Aya, eu sou o Finiço, eu sou o Aya. E de Cassio não pega, de Cassio não pega, de Cassio não pega, de Cassio não pega. Sou eu, o Aya maldito, o Aya maldito. O Aya maldito. Pensa que 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 o Aya maldito. Eu sou o Aya, eu sou o Sininho, eu sou o Aya, e te caço no meu, te caço no meu, te caço no meu, sou eu, o Aya amaldito, o Aya amaldito, o Aya amaldito. Eu estou aí